Fala lá. Chama o Américo, chama o Américo. Américo, chega aqui rapidinho. Chega aqui rapidinho. Presta atenção. A caixa de som vai estar aqui. Aqui. Aí você bota a gravação que você fez com a Luciana. Luciana. E eu e minha põe-noca, vamos dublar. Vamos dublar. E aí, vamos ficar com dinheiro e Sabia não vai desconfiar de nada. A menos que alguém conte, né? Não, 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 amor. Enquanto você tá com fubá, eu já tô com o bolo pronto, amor. O que você quer pra ficar comigo fechado? Eu quero ser o empresário da dupla. Tá bom. Como tudo bem? Eu como gestora da carreira do meu cunhonhoco, vou estar autorizando você estar sendo o nosso empresário. Tá tudo bem? Mas, amor, você acha que eu... Melhor do que ele pedir dinheiro. Meu empresário, eu gosto bem dele. E aí, ó... Lindo! Lindo! Oh! Oh! Lindou o fac... Acorde, levante daí, você tá roncando igual uma moto. Se continuar assim, vai atrapalhar a apresentação. Dormir dirigindo, eu tava brincando de corrida no minigame. Nossa, você já tá assim nessa idade, cansando até brincando de minigame? Só tá enganado. Tá enganado. Tá enganado. Wrong, man. Eu faço Cooper. Sério? Brincadeira. Eu também faço. E aí, eu tenho um bonde maravilhoso. Se você quiser participar, está convidado. Que bonde é esse? É o bonde do cu perfeito, vai? Você não paga anuidade. Eu tô de boa. No tax. Não quer tax? Não, mano. Eu sou lindopo, solitário, sabe? Sua idade é grátis. Não precisa fazer a carteirinha, hein? Quem vai cantar? Eu! Maravilhosos! Adorei. Só falta colocar as botas agora. Peraí, fechar horroroso é esse, gente? Amorzinho, pega o meu desodorante lá pra você. Desodorante? Você só dá pra quem te pedir. É igual opinião. Mas, amor, é pro seu pezinho, entendeu? Peraí. Só um minutinho aqui, Patinho, porque eu tenho um negócio aqui. Resolva aí. Querendo dizer que eu tenho chulé? Não é isso, não, amor. Tem coisa que a gente precisa nem dizer. A gente sente no ar, né? Por exemplo, eu gosto desse cheiro de bosque. Ah, tá. Deixa eu dizer uma coisa. Cris, essa roupa não tá muito apertada em você? Não, tá ótima. Não, é assim mesmo que o sertanejo usa, assim, dividindo o continente. Mas, no caso dele, tá dividindo o hemisfério. Vai ser... Eu não tô conseguindo respirar, Patinho. Ah, mas isso é bom. É bom que você não sente esse cheiro de enxofre dessa cinderela dos infernos. Né? Cadê? Américo! Que lindo! Sim! E essa da Capitinga. É o mesmo! Bobita! Tá bonito! Olha isso, que coisa linda! Olha só, deixa eu falar sério aqui. Eu tenho que usar essa roupa mesmo, porque eu nem vou aparecer. Américo, deixa de fuleiragem. Até o sol, quando ele não aparece, ele dá o próprio show, tá? Ai, não acredito. Deve ser ele! Deve ser o Sabiá! Deve ser o Olhar. Ai, meu Deus do céu, homem! Deve ser o Olhar. Meu Deus! Meu Deus! Essa é a voz! Agitação! É hoje, hein? É hoje! Todo mundo pronto aí? Atenção! Então, tchau! Oi! Muito prazer! Olá! Nossa Majestade, o Sabiá! Que prazer, eu sou Betinho, o senhor deve ser o... O senhor está no céu! Ai, eu estou no paraíso! Que abundância, meu irmão! Tudo no... Pá! Ô, ô, Betinho, Betinho, segura esse tchan. Segura esse tchan. Então, eu estou diante... Você fala cantando o tempo inteiro, hein? É que eu sou gagago. Ei! Não ri. Não ri. Não ri. Não ri. É, eu estou... É, eu estou... É, eu... Acho que o áudio está picotando, hein? Não faz pra ele. Ah, eu estou diante da... Da, 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 da... Sessão de Júnior, da nova... G-G geração que está... Pronto pra explodir. É, é, é. O Júnior já está quase. C has Ki. Chega, chega! Se eu peguei lá no